Olá, eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. Mês de abril está aí e vamos ver o que temos para abril. O sol passeia na constelação de peixes, enquanto o que nos interessa está no céu à noite. No dia 1º e dia 2, veja a lua na constelação de leão. Dia 4, 5 e 6, ela se arruma em virgem. Dia 6, a lua ficará cheia, cheia de si, cheia de luz. Dia 8, veja a lua em Libra. Dia 9, vai para o escorpião. No dia 10, às 3 da manhã, será vista pertinho da estrela supergigante vermelha Antares. Dia 12 e 13, estará visitando o Sagitário em sua lua minguante. Dia 14 e 15, estará em Capricórnio. Dia 15 de abril, a lua estará no seu Perigeu, o ponto da órbita mais próxima da Terra, com 367.966 quilômetros de distância da Terra. Dia 16, agora sim, lua e Saturno, fazendo uma belíssima conjunção em aquário. Esse aquário não é de vidro, será visível a olho nu, a lua e Saturno. Ao leste, a partir das 3 horas da madrugada, até o amanhecer, a lua exibindo o seu lindo disco de lua minguante. E Saturno, seu anel, que só mostra se você prometeu usar um telescópio ou um binóculo. Não vale só prometer, vai ter que usar mesmo. Saturno estará com magnitude 0.95. Dia 16, será domingo. É show, é live. De volta à live da madrugada. Vamos acordar cedo, vamos falar com sono, vamos ver a lua e Saturno enquanto saboreamos um delicioso cafezinho da manhã. Dia 20, temos agora o eclipse do Sol. A vez da lua se encaixar entre a Terra e o Sol. Teremos, portanto, um eclipse raríssimo. É o eclipse híbrido, que pode ser total ou anelar, dependendo de onde você estiver. No Brasil, não será nem total nem anelar, será invisível. Mais uma vez, o eclipse será para o outro lado da Terra. Austrália, Filipinas e ilhas adjacentes vão se divertir a beça. Dia 21, a lua vai dar uma mãozinha para você localizar e observar. Aquele que não tem medo do Sol, Mercúrio. Veja só, põe-se o Sol e ficam somente no horizonte Mercúrio e a lua. Elungação de Mercúrio de 14 graus. Magnitude ruim, 2.15. Mas vale a pena ficar admirando o Sol nesse dia, esperando-se pôr, para em seguida ver Mercúrio. E a lua, bela que é só ela. Veja ainda Vênus acima da lua. E um perfeito alinhamento. Dia 23, essa merece tambores. Você verá a conjunção da lua com Vênus em Touro. Enquanto terá a oportunidade de ver os meteoros das Liríadas, a chuva de meteoros que vai dar o que falar. A chuva de meteoros acontecerá ao norte, durante toda a noite. O melhor horário para ver será por volta das 4h20 da madruga, quando a radiante da chuva ficará mais alto e mais visível. Nesse horário, a lua já terá se posto. Então, será uma boa noite para ver a chuva de meteoros Liríadas. A chuva da constelação da Lira. São 18 meteoros por hora, previsto para essa chuva. Uma chuva que promete grandes meteoros. Dia 25, a lua volta para Gêmeos com muita saudade. E para finalizar os principais acontecimentos do mês, teremos a lua em conjunção com Marte. Eles brilham na constelação de Gêmeos. Marte, com magnitude 1.31, iluminação de 91%. Fraquinho, que só ele. Mas está lá, na constelação de Gêmeos, sem se importar com a presença da lua. Abril promete de verdade. Vamos com tudo para cima. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Espero que goste do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal se não for inscrito. Astrodomia, tudo de bom. Fui! Dia 27 é a lua crescente. É, fazia tempo que não falava alguma coisa no final dos vídeos.